E aí Saindo de casa, chegando de casa A gente mostra aqui também no ar Tá bom? Manda aí, 993276649 Deixa eu mandar um abraço aqui Pro Jonas Torres Lá do Careiro da Vaz, tá acompanhando o nosso programa E tem uma denúncia chegando Aqui também, deixa eu fazer uma observação e chamar a atenção Que agora há pouco, agora pela manhã Dois homens em uma moto De final placa C12 Estavam assaltando Nas proximidades Do condomínio Leve Castanheiras Motorista estava O motociclista estava de camisas Mangas cumpridas, de mototáxi Lilás, isso aconteceu no Zumbi Na Zona Leste, eles surgiram Em direção ao IFAM Então atenção, Polícia Militar Quarto Distrito Integral de Polícia Quarta Cicom Que comanda ali essa área lá no Castanheira Patrulhamento intenso nesse momento Porque eu estou recebendo a informação Provavelmente é de pessoas que estavam na parada de ônibus E eles estavam fazendo o arrastão agora pela manhã Lá no bairro Zumbi Próximo do Castanheira Condomínio Leve Castanheiras Então, assaltaram Duas pessoas Duas moças Estavam na parada de ônibus Vou repetir a placa Em uma moto Com o final da placa C12 Um assaltante que provavelmente estava Desfaçado de mototáxi Com camisa lilás Agora é impressionante como as vezes eles trocam de roupa fácil Trocam já para despistar Mas o final da placa é C12 Se você tiver alguma informação Localidade desse veículo Dessa moto Liga para a polícia Para a polícia ir lá e checar Para ver se a gente consegue ajudar a polícia a prender esses dois criminosos Que estavam fazendo arrastão agora há pouco Lá no bairro Zumbi dos Palmares na Zona Leste Bom, e a gente segue aqui com informações Se você tem flagrante Manda para a gente Grava um vídeo e manda para a gente Que a gente exibe aqui no ar Me traz aqui a imagem do flutuante que afundou nesse fim de semana Olha só essa situação Enche a tela aí Marquinho Porque isso aconteceu Na verdade foi parte do flutuante que afundou Após um forte banzeiro No Rio Negro Isso aconteceu nesse fim de semana E aí cerca de 15 pessoas Que estavam No local Na hora que a estrutura começou a afundar E funcionários e clientes Correram para ajudar Todo mundo Tentaram lá remover os móveis E a estrutura do flutuante E graças a Deus A gente teve informação Que não Teve nenhum ferido Todo mundo saiu A tempo Né Em nota O flutuante esclareceu Que não houve feridos No incidente na tarde de sábado Quando o local Conhecido como Lau Jabaré Que faz parte do complexo Acabou afundando Depois de um forte banzeiro Produzido Por embarcações Em poucos minutos Todos os banheiros Já estavam nessa área Que estavam nessa área Foram conduzidos Pelos funcionários do flutuante Para um local seguro Uma vistoria Foi realizada Pela capitania dos portos E além de uma abertura De procedimento administrativo Também foi instaurado A área era apenas Uma parte do complexo Abaré E o restante Não foi afetado Em nenhum momento Houve risco E quem se encontrava No local Também ficou Com a segurança Garantida Graças a Deus Graças a Deus E aos funcionários Que ajudaram Claro As pessoas Que estavam no local Conseguiram sair a tempo De uma tragédia Houve só perdas Tanos materiais E agora Fica o prejuízo Para o empresário Bom Isso é comum Tem que estar preparado Tem que estar preparado Para banzeiro Porque No Rio Tem banzeiro E Quando as lanchas Passam Quando Os iates Passam Quando os grandes Barcos Passam A tendência É formar Grandes banzeiros Isso é É fato Você está numa área Sujeito a isso Então tem que garantir A segurança Do local Mais do que nunca Vamos voltar a falar Dos casos de polícia Infelizmente A gente traz Uma notícia Aqui triste Porque Um professor De 54 anos Foi executado Com um tiro Na cabeça Na madrugada De sábado Ele estava em um posto De combustíveis No bairro Alesso Na zona centro-sul Da cidade No momento do crime E segundo a polícia Ele foi surpreendido Pelos criminosos Que cercaram Aliás Um criminoso Só né Mas eu acredito Que tenha Comparsas Porque eu tive Informação De que além Desse suspeito Tinha um carro Também dando suporte Então eu digo Que eles cercaram O carro do professor Né Para executá-lo Quem traz os detalhes Para a gente Aqui na tela Dos 6 horas É o Luiz Rodrigues Flávio Soares De 54 anos Foi executado Por volta De 3 horas Da manhã Ele era Personal trainer Em uma rede De academias Aqui em Manaus Que lamentou A morte do profissional Por meio de nota De acordo com a polícia Testemunhas contaram Que a vítima passava Por este trecho Da avenida Belo Horizonte Quando foi fechada Por outro veículo Ao tentar sair do carro Para entender Toda a situação Flávio foi atingido Com um disparo De arma de fogo Exatamente na nuca Ele caiu aqui E veio a óbito Os criminosos Fugiram sem ser identificados A vítima não tinha Histórico criminal E a motivação do crime Ainda é um mistério A linha de investigação Segundo a polícia Pode ser Um crime passional Né Porque Segundo informações Ele não tinha passagem Pela polícia Era um Um cara de bem Um Sabe Era feliz A família Também não tinha Nenhum tipo de reclamação Do professor Não era envolvido Com drogas Enfim Então A polícia acredita Claro que ainda vai Passar por Uma linha de investigação Mas acredita-se que Pode ser um crime passional A polícia está buscando Imagens de câmeras De monitoramento Ali da área Da Belo Horizonte Que provavelmente Deve ter gravado As imagens do crime Para identificar o veículo E quem sabe Até mesmo Identificar Os criminosos Infelizmente Nós Nos compadecemos Aqui com a família E desde já Quero desejar E levar Os nossos sentimentos A toda a família Nesse momento De perda E dor Olha só E três homens Foram Esse aí Eu não tenho nem pena Esse é agora Que eu vou chamar Três homens Foram executados Enquanto bebiam Em um bar Na zona sul De Manaus Uma quarta vítima Foi baleada E segue internada Em estado grave Mas Tudo isso É proveniente Da guerra Do tráfico Na zona sul A briga Por área Entre duas facções Mais uma vez Deixou mortos Nesse fim de semana Samara Maciel Traz os detalhes Aqui no 6 horas Segundo testemunhas Marco Antônio Nunes De 19 anos E Anderson da Silva De 28 Chegaram no início Da manhã Deste sábado Com um grupo De amigos Para beber Neste bar Na rua Presidente Kennedy No bairro Educando Zona sul De Manaus Esta moradora Estava em casa Quando ouviu O barulho dos tiros E correu Para proteger a filha Lavando louça Foi quando eu escutei Os tiros E a primeira situação Que eu fui Foi ver a minha filha Outros dois amigos Das vítimas Também foram baleados Um deles Até o momento Não identificado Chegou a ser socorrido Mas morreu Em uma unidade hospitalar O possível seja uma rixa Entre as facções E grupos Envolvendo trafo de drogas No centro da cidade Um homem Identificado apenas Como Jean Foi encontrado Morto Dentro de casa Testemunhas Disseram que a vítima Chegou em casa Pela madrugada Acompanhado De uma outra pessoa Até o momento Não identificada E minutos depois O homem saiu Do apartamento Com alguns Pertences da vítima A televisão dele O celular E uma bicicleta As câmeras de segurança Próximas da casa Da vítima Vão ajudar As investigações Da delegacia Especializada Em homicídios E sequestros É, meu amigo Fim de semana Violento Principalmente É o que eu falo Naquela Da Zona Sul Lá do bar Um jovem De 19 anos Que foi executado E aí é o que eu sempre digo Jovens Buscam muitas vezes Essa vida fácil Acha que é fácil No mundo do crime No tráfico de drogas Meu amigo Vou dar Mais uma vez A gente fala Que se o conselho fosse bom A gente não dava Vem dia Mas aqui Vou lhe dizer uma coisa O crime Se você está pensando Em continuar Ou quer entrar No mundo do crime Uma hora O recibo chega A tapioca vira E o preço Que você vai pagar É com a vida Como aconteceu aí Guerra do tráfico Você que trabalha Para o crime Uma hora Você vai tomar Uma passagem Direto para o caldeirão Do capiroto Vai visitar O satanás Sabe por quê? Só tem dois caminhos Um cadeia O outro A morte Caixão É o que eu falo O destino é o CC Cadeia Ou caixão Aí você escolhe Olha Falar de coisa boa Porque o setor rural Mais aí em 2020 Vai falar com a gente Tudo bem Sakai Bom dia Seja bem-vindo Aos 6 Horas Notícias Bom dia Para todo mundo Que está ouvindo Agora A gente está assistindo Aqui Agora Sakai Fala para a gente Sobre as vendas Porque a gente A gente sabe Que a carne subiu E com isso O consumo de ovos Aumentou Aumentou Também E vocês estão É Olha só Sakai ficou um pouquinho Tímido aqui Mas ele estava falando Comigo Antes Márcio Que teve um aumento De preço Um pouco significativo Nesse período De dezembro Mas agora A tendência É baixar o valor Do ovo Correto Vai baixar agora Porque a alta Da venda do ovo Agora Foi entre o Natal E o Ano Novo Agora vai dar Uma retraída Agora já E a procura Está grande A demanda é grande O pessoal procura Muito ovo Aqui na feira A gente vende Muito ovo Também aqui Olha só Márcio E a gente Em 2019 Um dado Bem interessante O Amazonas Produziu Mais de 1 milhão De ovos Em mais de 400 Granjas Porque assim O nosso estado É o estado Que mais produz Na região norte E é o quinto Do Brasil Inclusive Viu Márcio E aqui em Manaus A gente tem granja Em Rio Preto da Eva Tem também Iranduba Então assim A gente tem muita granja Mesmo aqui no estado Do Amazonas E a produção É muito grande A CEPRO A gente conversou Inclusive Com A gente tem Na verdade Uma entrevista Com algumas pessoas Que vão explicar Um pouquinho Sobre esse crescimento Dos ovos É o que você vê Agora Exatamente Nesse momento A agricultura Ela acaba sendo Por não ocupar Grandes áreas Acaba sendo Uma opção Muito interessante Para quem tem Pequenas áreas Se a gente analisar O estado do Amazonas A maior parte São pequenas propriedades Então a tendência A tendência de crescimento Do setor Ela é muito grande Nós temos aí Uma estimativa De quase 30% Em torno de 28% Do aumento Tanto aí Da produção Quanto da parte De novos investidores No mercado Então a gente espera Esse aumento produtivo Dentro desses dois aspectos Ele vai poder colocar O produto dele Nas redes de supermercados Vai poder colocar Tirar esse produto Fazer esse produto Circular de forma tranquila Sem fugir da fiscalização Ele vai poder colocar Em outros municípios Também Ele vai poder colocar Nas nossas feiras Da ADS Vender nos empólios Enfim Nós temos mercados Muito grandes A ADS Hoje ela está Com o prêmio O credenciamento Do prêmio edital Do prêmio aberto Credenciando fornecedores Para a merenda escolar E o ovo Ele é um dos itens E um dos critérios É estar inscrito No serviço de inspeção Porque isso gera Segurança alimentar Então a gente tem A preocupação De fornecer Para a merenda escolar Um produto inspecionado A gente procura Entrar num padrão Para facilitar as coisas Para a gente Por exemplo Comércio Hoje se você não tem Se você não vende O ovos numa caixa Certificada Você tem dificuldade De entrar em diversos comércios E também a qualidade do ovos É um local certificado Então a gente já sabe Que ali já vai um ovo Com uma qualidade Bem mais alta Do que o comum Nós sabemos hoje Que o setor primário É um dos setores Que mais cresce no estado E através do setor primário Que o município Que o estado Vai conseguir sair Da crise Nós temos sete técnicos À disposição do IDAM Para que possa dar assistência técnica Ao produtor rural Ao médio agricultor Ao grande produtor Para que cada vez mais Fortaleça a agricultura familiar Olha só Márcio Eu estava conversando com o Sakai Que ele estava me explicando Sobre a classificação dos ovos Porque tem uma classificação Tem diferença Entre os ovos Não é isso Sakai? Explica um pouquinho aí Para a gente É porque o pessoal Acho que o ovo de hoje Ele não é classificado Mas por tamanho Ele passa por um processo De classificação Na esteira Na granja Aí dependendo do peso dele Que eles dêem a medida lá Aí é classificado ovo Porque quando chega na granja O pessoal acha que o ovo extra é aquele ovo grandão Só que o ovo grandão mesmo Ele é classificado como o jumbo Tem toda uma diferença aí Tem uma diferença nos preços também Né Sakai? Eu vejo aqui Que esse aqui custa 12 reais E esse 11 reais Que é justamente essa diferença Da classificação Correto Então olha só Márcio O preço ainda pode baixar mais um pouquinho Não é isso? Vai baixar ainda Então fica ligado Porque é uma boa opção Aí para substituir de repente A carne que está um pouquinho cara Volto com você Bárbara O crescimento De consumo de ovos É muito grande Não só por conta desse aumento da carne Mas também Vou até te fazer uma pergunta Você é adepta a exercício físico A academia A musculação Você é adepta? Porque pelo que eu sei Quem pratica muita atividade Assim de forma intensa Consume muitos ovos Eu tenho um amigo Que consome aí De três cartelas para cima Só para você ter uma ideia Olha eu não sou tão adepta assim A exercícios dessa forma Eu gosto de exercícios físicos Ultimamente não tenho praticado tanto Porque algumas pessoas sabem aí Que eu torci o pé Então estou um pouquinho de molho Mas olha A opção do ovo realmente é muito boa Dá energia Dá energia Proteína Ajuda aí A saciar a fome E também manter aí a forma Viu? É muito boa Pelas informações Já já a gente volta a conversar com você Olha eu quando treinava Quando eu tinha um corpinho mais sarado Eu fazia Era batido assim De gemada De manhã cedo Para dar mais vigor Mais força É verdade Mas essa questão aí Do crescimento do consumo É justamente por conta Dos adeptos também A exercícios físicos E academia E realmente consomem muitos ovos E parabéns aí ao Estado Que tem incentivado essa produção Não só de consumo interno aqui do Estado Como também de exportação E isso tem aumentado muito E bom para os produtores rurais Para os donos de granja Que vão intensificar ainda mais A produção de ovos aqui no Estado Olha e atenção para você Que está buscando uma oportunidade de trabalho O Cine está disponibilizando 112 vagas de emprego Para esta segunda-feira Vai anotando aí Você que está em busca De um emprego para 2020 Quer começar com o pé direito O Cine está disponibilizando 20 vagas Para a gente de ressocialização E aí o candidato Tem que ter escolaridade de ensino médio Completo Com experiência Tem mais 20 vagas De vendedor externo Com escolaridade de ensino médio Completo também E com experiência Está certo? Então vai anotando direitinho aí Tem mais 20 vagas Para eletricista Com escolaridade de ensino médio Completo Com experiência Na função Agora Atenção Porque a distribuição Das senhas Começa daqui a pouco As 7 horas da manhã Agora são 6h36 Daqui a pouquinho Começa a distribuição De senha E o atendimento É realizado De 8h até as 3h da tarde Aí os interessados Devem comparecer Na sede Do Sistema Nacional De emprego No Amazonas O Cine Amazonas Que fica localizado Na Galeria Mais Na Avenida de João Batista Mil e oito Mil e dezoito Fica ali em frente Aliás Fica entre o Amazonas Shopping E o Manaus Plaza Tá certo? O Cine fica ali Os candidatos devem estar Com os documentos originais Cópia de RG CPF PIS Carteira de trabalho Comprovante de residência E também Comprovante de escolaridade Vai juntando tudo aí Meu amigo Vai juntando Seus documentos E daqui a pouquinho Quando terminar Os 6h Ou então Vai acompanhando a gente Através das redes sociais E vai lá pro Cine Porque são 112 vagas De emprego Disponíveis Para a população De Manaus E olha só Me traz aqui A gente tem essa estatística Aqui na tela Traz aqui porque Você sabia que Em 10 dias 330 mulheres São agredidas Em Manaus Uma média De 31 mulheres A cada dia Já já Eu vou trazer os detalhes Com a Samara Logo depois do intervalo Não ceda aí Eu volto já Eu vou trazer os detalhes Eu vou trazer os detalhes